E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo, hoje vamos falar dos 5 animais mais feios do mundo. Vamos lá para o vídeo. Nem é difícil imaginar o porquê desse nome. Habitante da ilha de Borneo, utiliza os seus grandes narizes para atrair fêmeas e para ameaçar os demais machos que estejam de olho em sua parceira. Vivem à base de nozes, frutas e folhas verdes. Triste é saber que a espécie já está em extinção. A topeira nariz de estrela é um animal inteligente e que usa bolhas de ar para cheirar. Habitam a parte leste dos Estados Unidos e Canadá, sendo encontradas em pântanos e áreas alagadas. Possuem esse nariz estranho, pelo motivo dele ser composto por 11 pares de tentábulos, que possuem cerca de 25 mil receptores capazes de detectar de tremores, avermes e pequenos crustáceos. Parte da dieta desse animal. Nativos da China e partes da Ásia, vivem nas florestas construindo suas casas em buracos de troncos de árvores mortas ou em pilhas de folhas. Se você assistir aquele desenho da Disney, que impossível, deve se lembrar do personagem Rufus, que era uma dessas toupeiras. Entretanto, o que você com certeza não esperava, é que elas fossem tão feias na vida real, não é mesmo? Esses animais, que mais parecem ter saído de um filme de terror, são apenas uma das 30 espécies existentes. Eles vivem em comunidade e são liderados por uma rainha, cuja função principal é dar a luz a outras toupeiras. São cegos e vivem em cavernas, utilizando seus pelos como um sensor que os ajuda na locomoção pelos túneis. Não, ele não está depressivo. Essa é a cara dele mesmo. Esse é outro exemplo de animal de nome autoexplicativo. Nosso amiguinho aqui, parece mais uma bolha saída de um filme de terror. Mas enfim, ele é da Austrália e vive em águas profundas. Sua pele é gelatinosa e feita de uma substância pouco menos densa que a água, o que permite que ele flutue com facilidade. E foi eleito formalmente o animal mais feio do mundo em 2013. Bem pessoal, esse foi o vídeo, espero realmente que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. É isso aí galera, até a próxima. Tamo junto, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho